Música É um absurdo, porque eles estão na mesma situação que a gente. Eu não consigo entender por que essa agressividade. Nós estávamos pacíficos. As delegacias estão sacateadas, os institutos de criminalística estão sem manutenção, sem nada, sem qualquer... nada. A gente não tem papel para imprimir. Estamos realizando um protesto contra o governo do estado, porque o governo quebrou o estado com muita corrupção aqui no Rio de Janeiro. E quero agora que o servidor público pague a conta dessa crise, esse rombo que eles mesmos políticos causaram. E a gente não aceita isso.